Sabedoria. Primeiramente, ninguém pode negar a excelência da sabedoria. Todos nós sabemos do seu valor, tanto na vida secular como também na vida espiritual. É claro que quando eu estou falando de sabedoria, eu posso tê-la na sua amplitude humana. Uma pessoa sábia, uma pessoa culta, ela pode ser caracterizada, adjetivada com a sabedoria, que faz com que ela tenha experiência adquirida, quer seja nos bancos acadêmicos, quer seja pela experiência da vida. Então, a sabedoria, ela faz parte de um contexto secular. Quando nós atentamos para a própria história filosófica, vem de Sócrates, eu vou citar aqui só para conectar, mas eu não vou falar de filosofia, é só para conectar. Sócrates, ele dizia, uma vida sem reflexão não merece ser vivida. Quando ele dizia isso, ele estava dizendo que uma vida sem pensar, sem refletir, sem sabedoria, ela não pode ser vivida. Ninguém vive a vida por viver. Essa era a ideia dele, de Sócrates. Quando você chega no próprio Aristóteles, quando a história mostra isso, ele dizia que todos os homens, por natureza, desejam saber. Nós somos seres formados com inteligência, com intelecto, com razão, então nós gostamos de saber. E como o ser humano é esse ser que quer saber, então ele usa a sua razão, ele usa a sua inteligência. E nisso está presente a sabedoria secular. Quando você chega no René Descartes, quando se usa o ego cogito, penso, logo existo, ele estava tratando de um método que quanto mais você duvida, mais você chega ao conhecimento da verdade. Há um certo teólogo que diz que um dos homens mais crentes do Novo Testamento foi Tomé. Ao contrário do que nós julgamos, Tomé disse, se eu não ver com os meus próprios olhos, se eu não tocar, eu não vou crer. Ele não estava duvidando de Jesus. Por isso que Jesus marcou um momento para estar com Tomé. E ele falou uma das verdades mais lindas do Novo Testamento. Senhor meu e Deus meu. Porque ele não queria viver das experiências dos outros. Tem crente que só sabe viver daquilo que os outros contam. Veja que quando você lê João capítulo 4, o povo que voltou para a mulher samaritana, eles disseram, porque ela disse assim, vim de ver de um homem que disse tudo sobre a minha vida. Aí eles voltam e dizem a ela, olha, não é mais pelo que você disseste, mas nós temos visto e crido que ele é o Messias, o Filho de Deus. Melhor do que as experiências dos outros, é você viver a sua própria experiência com Deus. É muito importante ouvir os outros contar, falar, mas é muito importante quando você mesmo tem a sua experiência com Deus. Já Emmanuel Kant, ele dizia que a mente vive em um conflito. Por que Kant dizia isso? Na sua obra, A Crítica da Razão Pura, da Razão Prática, aliás, ele dizia que a nossa razão é bombardeada, ela é assediada pelas questões que nos circundam, ou seja, tudo a nossa razão ela quer compreender. Mas há uma coisa muito interessante em Kant, que ele diz o seguinte, essa razão é ínfima, essa razão é pequena. O homem, apesar de agigantar a sua razão, achar que ele sabe de tudo, mas a razão humana ela é fragmentária, ela é escassa. O próprio Kant dizia que ela era limitada. Ele falava, há coisas que a razão humana não pode explicar. Então, nem tudo pode ser explicado pela razão. Por que eu estou dizendo isso? Porque a sabedoria humana, ela é analítica, ela é crítica. Ela, na verdade, busca aquilo que é trivial, aquilo que é deste mundo. Então, quando você atenta para essa sabedoria secular, ela está presente. Agora, ao contrário da sabedoria que vem de Deus, é por isso que eu estou fazendo esse paralelo. A palavra rochma, que é um substantivo hebraico, rochma, às vezes você vai ver aí as traduções, coloca com com comates, que é um som de A, mas não é A, é um O. Rochma é a palavra sabedoria. Veja que, na essência, essa palavra rochma, ela quer dizer administração, sabedoria para administrar assuntos religiosos. Tem pastor que pode não ser um homem de Deus, mas ele ser um bom administrador na igreja. Ele pode ser simplesmente um homem que administra bem uma construção, administra bem as pautas das reuniões, mas ele não tem o lado piedoso. Então, veja que o rochma, ele pode estar atrelado a assuntos religiosos, sem que, na verdade, a pessoa tenha, na essência, a sabedoria que venha de Deus. Quando você pega essa palavra rochma, que aparece aí no texto hebraico, ela fala de habilidade, ou seja, para a guerra, ou seja, na perícia médica, tem médico que tem formação acadêmica, e tem médico que tem formação acadêmica e tem a habilidade para desenvolver aquela função. Então, ele tem essa sabedoria. A mulher que administra a casa, que são as nossas irmãs, também são dominadas pelo rochma, porque, em Provérbios 14, a Bíblia diz, a mulher sábia faz o quê? Edifica a sua casa. Veja que ele usa essa palavra também para as mulheres. Então, essa palavra, ela é ampla, ela é muito, no seu conhecimento, ela tem muita amplitude. Porém, como nós estamos falando para pastores, estamos falando para líderes, a sabedoria espiritual é outra coisa, é outro nível. Veja que, quando nós lemos a palavra de Deus, em Êxodo 31, 1 a 6, falou, depois disto, falou o Senhor a Moisés, dizendo, eis que eu chamei a Bezalel, a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do meu espírito e de sabedoria e de ciência para trabalhar com bronze, com ouro, com a prata. Veja que ele já tinha a sabedoria secular, o conhecimento secular. Porém, para mexer com o tabernáculo, tinha que estar cheio da sabedoria de Deus. Nenhum líder, nenhum pastor pode ousar tentar administrar as coisas de Deus só com a sua sabedoria. Eu não posso chegar aqui pensando que as coisas de Deus, elas vão ser feitas na obra dele só porque eu sou acadêmico em Harvard, só porque eu sou acadêmico em Cambridge, só porque eu sou acadêmico lá na Alemanha. Não pense assim. Eu li de um teólogo que diz que quando Deus salvou Paulo, ele virou Paulo de cabeça para baixo e sacudiu toda a tradição velha do judaísmo e levantou, aí Paulo disse assim, quem é ele? Eu sou Jesus. É a partir daí que Paulo presta porque pastor que faz a obra sem conhecer quem é Jesus, o trabalho dele não vai prestar. Só presta-se conhecer quem é Jesus. Porque quando você entra na obra Deus te enchendo é uma coisa, quando você se enche é outra coisa. Não é assim? Quando você chega aqui na obra de Deus, cheio de Deus, cheio de Deus, às vezes até você pode se orgulhar e a gente vai falar disso. Eu li um autor que ele dizia o seguinte, há muita gente que tem cheio o intelecto, há muita gente que tem cheio a sua mente, mas não tem cheio o coração. Veja que lá em 1 Coríntios capítulo 8 a Bíblia diz que a ciência incha. Quando é que a ciência incha? Quando ela é só tua. Quando ela é só tua, ela incha. Agora, quando tu não sabe fazer que é Deus que te ensina a fazer, aí tu depende dele, não tem como tu inchar. Entenderam como é as coisas? Eu posso ler muitos livros de teologia e me inchar, mas eu vou chegar aqui na frente só citando bons teólogos para vocês. Diz Strong, diz Charles Rogers, diz F.F. Bruce. E aí vocês podem ser só livro de biografia que nem professor de pedagogia que ele fica dizendo, diz o fulano, diz o fulano, diz o fulano. Agora, quando é Deus que te enche, aí é diferente. Aí veja que Bezalel sabia muita coisa, mas na obra de Deus para bater um prego tinha que ser Deus dizendo, era aqui que tu tem que bater. Entendeu? Ele sabia de muita coisa, mas para brilhantar o ouro, Deus disse, quem vai te ensinar sou eu, não quero como tu falar. Aqui é do jeito que eu faço. Quem glorifica a Deus. Então veja que a sabedoria pastoral é outra coisa.